Fragmentos do vinho que essa vagabunda bebeu, dos ovos, né, do muro, dos ovos. Em pouco instante ela fez isso. Tirou um ovo do vinho e ouviu cantando, né, chamando a atenção, né, com o rico vim ver, já estava nesse estado. Não dá pra acreditar no pássaro desse, se eu vou fazer reprodução, bom, então, olha, o resultado, o que ele fez? Ela, ele não, ela, porque por duas ou três vezes que fraguei com ovo no bico, foi ela, tirando de dentro do nil. Entendeu? Agora eu vou acabar de limpar a gaiola, vou separar, não quero mais, vem que me pague pra reproduzir. Essa fêmea eu não quero por preço nenhum, vou tirar o vinho da chalalia, eu não vou permitir mais ela fazer a reprodução. Eu vou tirar pra o macho não galar de novo, porque ela tá pedindo gala, eu vi ela pedindo gala. Eu vou tirar pra ele não galar ela, viu? Se não, termina galando e ainda sai uma reprodução. Se ela quiser tirar uma reprodução.